Olá e vamos a mais um vídeo da série Partidas Extraordinárias. Hoje eu vou trazer uma partida do Gleck na mesma variante que eu joguei contra o Mark Hebden, que é o grande mestre inglês, e venci estreando essa linha, testando, né? Tenho pouca experiência com ela, mas já vi partidas, já encontrei do Smyslov, do Spassk, então existem campeões mundiais jogando e até jogadores atuais como Nakamura, Mamedyarov jogou e tem uma linha muito semelhante, que é a linha que o Duda jogou contra o Carlsen, que é G3 aqui, é da mesma família, dá o mesmo tipo de estrutura, e eu vou falar um pouco aqui, antes de mostrar a partida, sobre a ordem de lances, né? Então, E4, E5, como a versão aqui do ataque índio do rei, eu acho um pouco passiva, né? Deixa as pretas com os dois peões centrais, um desenvolvimento bem livre, eu preferi, dentro aqui dessa linha E4, E5, buscar uma outra forma, mas sem fugir do fianqueto, da estrutura de índio do rei, só que com o cavalo em C3 e não em D2. A Vienense, pura, geralmente você joga F4, tem outras linhas também como o Bispo C4, tem uns gambitos aqui interessantes, e pode transpor para 4 cavalos, jogador aqui das pretas pode tentar fugir um pouco do equilíbrio, né? Mas dentro dessa posição da 4 cavalos, você tem Bispo B5, que é a versão Rui Lopes, dentro da 4 cavalos, tem o D4, que é a versão escocesa, dentro da 4 cavalos, e tem o G3, que é a versão índia do rei dentro da 4 cavalos, e essa aqui vai chocar mais, se o seu adversário não for muito preparado, ele já vai estar num terreno aí meio desconhecido para ele. Então, o que temos que saber aqui? Tem dois lances principais, D5 e Bispo C5, e das duas formas você joga seguindo seu desenvolvimento, jogando, né? Jogando lances típicos. Vamos dar uma olhada no D5. Peão toma, cavalo toma, Bispo G2, cavalo C3, B toma C3. Então, essa é uma estrutura típica, e só um truque aqui. Muitas vezes pode ver esse sacrifício aqui, estilo Halloween, né? E é perigoso. O lance correto aqui é D4. Aí você simplesmente joga Bispo G2 e transpõe para a linha que vamos ver agora. Então, essa é a estrutura. Você tem possibilidade de jogar um D4, o D3 também é um lance. Vamos ver a partida, então, aqui do Gleck contra o jogador Croese. Na verdade, eu estou falando aportuguesado, né? Ele é mestre internacional holandês. Então, Croese aportuguesando. E Igor Gleck, jogador muito teórico e gosta muito de sidelines. É uma boa referência para E4 com sidelines. Então, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6. Ele joga quatro cavalos e joga G3. Vem o D5, peão toma, cavalo toma, Bispo G2, cavalo C3, B toma C3. Chegamos à posição que eu mostrei no início. Muito confortável. Um jogo de peças aí bem livre para as brancas, uma diagonal forte, pressão na coluna E. Vem o Bispo D6. O Bispo D6 tem um pequeno problema de debilitar um pouco a casa G5. Se ele joga em E7, ele não reforça tanto esse peão. Então, é um impasse, né? Ele tem que decidir onde vai fazer uma concessão. Outro lance típico, né? Torre B1, é uma coluna que fica também. Inclusive, aconteceu uma posição muito semelhante na minha partida contra o Hebden, né? O grande mestre Mark Hebden, que inclusive era um jogador que eu já conhecia há muito tempo, porque quando eu comecei a jogar xadrez, passado alguns anos, eu assinei a revista British Chess Magazine. E essa revista tinha lá o Nigel Short, John Nunn, Mestel e outros ingleses. Eu tomei muito contato com a escola inglesa logo nos primeiros anos. Então, isso foi uma parte do meu desenvolvimento. É uma escola que tem grandes jogadores, né? Muito criativos. Anthony Miles, lembrando de um jogador extremamente criativo. Tem o Raymond Keene, que, se não me engano, foi o primeiro grande mestre, né? Ou foi o Miles mesmo. E ficou uma disputa, porque a federação, ou o próprio governo britânico, ofereceu uma bolsa para o primeiro grande mestre no país. E aí houve uma correria, todo mundo estudando bastante. Bom, vamos então seguir. Então, bispo G4, H3. Sempre é bom dar uma primeira cutucada e depois pensar. Caso ele venha para H5, você fica com esse aqui de reserva, o G4. Ele voltou aqui, no caso. Mais uma casa boa para a dama, que surge aí muitas variantes. E o interessante é que... Bom, o engine está dando bem igual aqui o jogo. Chegou a pender um pouquinho ali para as brancas, né? Mas o importante é ter um jogo agradável e com ideias, né? Peão toma, peão toma. Opa, intermediário. Essa estrutura com os peões aqui acontece em muitas partidas. E é um jogo forte no centro, com o avanço desses peões. Mas aqui temos o intermediário ameaçando o mate. Veio G6, peão toma agora. Eu estava olhando a partida, sem analisar mais a fundo, e estava me perguntando o que jogar contra esse lance. Eu pensei em cavalo E4 seguido de G4. Vamos ver se o engine concorda. Ele já deu o cavalo E4. Vamos ver essa ideia. Voltou para cavalo E4. Porque aí eu estou ameaçando G4 e eu vou acabar ganhando um par de bispos. E olha lá, 1.26. Bispo E7. Bom, G4 agora está atacado aqui em D4. Reforça. Está jogando cavalo E5. Aí tira a dama, já descrava, né? Bom, eu gosto muito desse jogo das brancas. Mas vamos ver o que seguiu. Depois de peão toma veio o cavalo B4. Dama D2. Tem uma ideia aí de cavalo E4, atacando o bispo. Ou torre toma cavalo, né? Ganhando duas por uma. Acho que é o mais direto. Então ele sacrificou o espião agora. Mas agora começam as confusões. As coisas táticas. Bom, e nesse momento o Gleck capturou. Interessante que o Engine, ele vê defesa, né? Ele dá até um sinal ali. Nós vamos investigar por que ele não gostou tanto. É o que vai seguir na partida. Se cavalo toma C1, cavalo toma F8. Está tomando aqui em D7. Então tem que tomar. Aí ele consegue entrar com a dama. E vem rei G8. O Engine está dando ainda menos 30. Esse foi o lance que seguiu na partida. Ataca o cavalo e ameaça tomar. E o Engine aponta que dama F6. Devolve logo a peça. Veio o cavalo C3. Esse foi o erro. Foi o materialismo, né? Foi uma tentação para ele dar esse duplo. Mas esse foi o erro. E aí permitiu o Gleck arrematar com brilhantismo. Vamos ver. Dama check. Reio H8. Dama H5. Rei G8. Bispo C4. Saiu do ataque. Veio B5. Veio bispo G5 atacando a dama. Se a dama se mover tem bispo F6. Ou dama G6 e bispo F6 mate. Por exemplo. Se dama C8. E aí mate em 2. Cheque. E mate. Então aqui não tem F6. Tem que jogar bispo F7. E agora um lance brilhante do Gleck. Será que eu não pedi revisão da partida? Fiquei sem aqueles sinais. Eu acho que esse aqui foi... Já teve alguns brilhantes. Mas eu vou deixar passar rápido esse tempo. E vou dar uma revisada rápida aqui na partida. Mas vamos continuar aqui por enquanto. No arremate aqui. Depois a gente vê o que foi brilhante. O que foi duas interrogações. Bom. Agora já vamos passar aqui então. Lance de livro. 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 É bom. Bom. Aquele é meio exigente. D4 é o melhor. A gente está gostando. H3. Imprecisão. Não gostou desse. Torre A1. Primeiro Torre A1. Talvez fosse mais natural. Depois define onde vai a dama. E olha só o que essa abertura. Essa variante oferece. Uma boa vantagem. Um jogo muito bom. Então o que seguiu na partida foi... Dama D3. Interroga. Exclama. Exclama também. Ele achou o que melhor que C toma D4. Ah não. Ele está considerando C toma D4. Está dando 0,74 ali. É mais ou menos 0,70. O que é uma boa pontuação. Comparada com outras aberturas. Excelente. Aqui ele está dando Dama D2. Ameaça tomar. Por exemplo. Vamos colocar um Torre A8 aqui. Torre toma B4. Confirmando aqui a ameaça. Então. As pretas tomaram. A vantagem é das brancas. Então. Talvez sem esse cavalo H7. Acabou dando certo. Mas Bispo B2. É o indicado aqui pelo Engine. Para jogar C4. Está vindo Bispo aqui. Dama F4. E tem um jogo. Com potencial de ataque. Vantagem muito boa aqui. Mais de dois pontos. É uma posição para pegar e analisar. Olha só. Isso aqui é um verdadeiro tesouro. Dentro do mundo do E4. Você joga uma posição. Que tem consistência. E tem poucas referências. Não é tanto assim como a Rui Lopes. Ou a Italiana. Então. Veio essa aqui. Dama D2. Cavalo A2. Cavalo H7. Ele não gostou. Mas é uma ideia que choca. É difícil. Vem aqui. Dama check. E Bispo D5. Atacou o cavalo. Ameaçou tomar. Esse foi o Duas Interrogações. Então. Tinha que jogar Bispo F5. Ou Dama F6. Talvez tendendo para o empate. Porque também não é uma vantagem exorbitante aqui. Está gostando. Talvez valorizando aqui o material. Porque tem o peão. Mas antes. As brancas já tinham continuação melhor. Pela posição. Mas vamos ver depois do erro. Cavalo C3. Como foi o arremate. Bom. Depois de cavalo C3. Então. Dama. G6. Esse lance realmente permitiu. Dama G6. Veio o check. Bispo C4. Interroga. Ele preferia o que? Dama G6. Agora está preferindo o Bispo C4. Então. A gente vê que essa primeira. Análise. Que gera as frases. Ela é incompatível. Com essa análise mais profunda. Que tem acontecido muito. Então. A gente tem que analisar muito. Essas foram Duas Interrogações. Bispo G5. Está sendo o primeiro lance do Engine. E agora. Check. E olha só. Duas variantes dando mate em 9. Mas são equivalentes. Só que uma dá o check aqui. E depois joga um lance. Que me lembrou muito. O lance do Fischer. Contra o Benko. Que é um tema de obstrução. Bispo F6. Check. Tem que tomar. E agora o peão está travado. Não avança mais. Aí deu o check. E Bispo ameaçando o mate. Veio esse check. Tentando. Esperança aí de desviar. Mas vem esse. E aqui o Croese abandonou. Porque aqui são só lances de atraso. Não tem check. Mas aqui é bom a gente ver qual que é a manobra típica aqui nesses casos. É o pêndulo. Quando a torre sai. Para deixar um escape. Você não vai jogar Dama. Você vai jogar Bispo. E fazer esse pequeno pêndulo. Vem aqui para apontar para F7. Isso aí é uma manobra bem conhecida. Que devemos saber. Então um ataque que me agradou bastante. Uma ilustração aí dessa variante. E surgiu aqui o Gleck. Eu acho que foi a primeira aparição do Gleck. Um jogador que eu gosto bastante de ver as suas partidas. Aqui na série Partidas Extraordinárias. Vamos ver quanto que deu a precisão dessa partida. 93.2. Muito boa. Então um exemplo excelente aí. Da nossa variante do repertório. Alternativo via E4. O ataque índio do rei via E4. E essa alternativa. Que é a Viennese com G3. Ou 4 cavalos com G3. Então é isso. Até o próximo vídeo da série Partidas Extraordinárias. Até lá. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho